Salve, salve galera, salve, salve molecada, voltamos, estamos trazendo para vocês mais um vídeo e mais um modzão, estamos trazendo para vocês um pack da Krone para reboques próprios com cargas já adicionadas no reboque, então bem bacana esse pack, o que você vai encontrar? 14 cargas, cada reboque que eu vou mostrar para vocês tem a sua carga própria, é só ir lá buscar, 8 luzes, 16 marcadores, 13 tipos de proteção lateral e 4 corpos, vou deixar essas informações no descritivo, é bem bacana pessoal, eu já comprei os 4 tipos de reboque para estar mostrando para vocês, esse mod Krone Multi Steel versão 1.2 para ETS 2 1.42, então eu acredito aqui que você precisa ter a DLC de reboques da Krone, eu vou estar mostrando lá na loja para vocês, eu comprei as 4 variações de reboques, mas eu nem configurei luz, essas coisas, que aí eu quero mais mostrar as cargas, esse MB que está aqui também vou estar deixando para vocês, é um MB que a gente trouxe, ele é no cavalo mecânico, ele é na caçamba, ou desculpa, na carroceria, ou no rígido com alguma carga ilustrativa, muito bacana mesmo, vai estar também no descritivo, estamos no mapa rotas mortais, eu estou aproveitando e gravando todos os meus vídeos aqui, está aí no descritivo vai ter outros mods para vocês, e a nossa playlist sempre nos acompanha para você escolher o mod favorito, e claro galera, não esquece, se você está chegando agora, não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho, deixa aquele like, compartilha com os seus amigos, venha fazer parte da nossa família, e não esqueça de participar do nosso sorteio, pessoal, é importante demais o seu joinha, é importante demais que você compartilhe, é importante demais que você se inscreva, se você está chegando agora aqui, não só baixe, inscreva-se, para que nós possamos abater a meta, para que nós possamos ter você como amigo, e se você também quiser ser nosso membro, fica à vontade, beleza? Olha, quando eu falo que eu acredito que você precisa ter a DLC, é porque você, está vendo, é através da DLC, da própria crônia, eu venho, clico nela, aí aparece aqui, multi-steal, aí você clica aqui, eu não vou mostrar as configurações de luzes, caixinhas, tá pessoal? Isso aí vocês veem depois, porque você vai vir aqui, aqui não tem nada, aqui você vai escolher as variações, eu comprei as quatro, para depois estar trocando lá no jogo, tá? Ó, você vai na tampa baixa, você vai sem as tampas laterais, você pode ir com esse estilo, aquele florestal, mais aberto, e esse mais fechado, são os quatro modelos que tem, aí aqui você vai ter a opção de cores, tá pessoal? E aqui você vai ter alguns acessórios, tá? E você vai vendo qual é o acessório que você vai querer utilizar, eu acho que conforme, é claro, né? Alguns acessórios só vão aparecer conforme o estilo do reboque que você escolheu, pode ver que alguns aqui nem mexem, porque deve ser faixinha, ó, tá vendo aqui, já mudou faixinha, então acredito eu que seja isso, ó, aqui são caixas, você pode pôr o nome da crônia, aqui vão ser, aí tem os parabarros, né? Você vai definir qual você quer, aí você vai ter as opções aqui, como eu falei, né? As opções de luzes, as opções de, ó, tá vendo aqui, ó, essas opções aqui, pra você, tá trocando, eu não vou mostrar em todos, aí você define qual você vai utilizar e aonde você vai utilizar, tá pessoal? Conforme o que você escolher, beleza? O que mais nos importa aqui é mostrar pra vocês as cargas, ó, eu estou com aquela prancha, né? Então deixa eu mostrar pra vocês, é claro, vocês já sabem disso, vai vir aqui no mercado de cargas, tá com reboque próprio, vamos ver, ó, ó, aqui, ó, ó o que apareceu, essa caçamba, ó, ó, ó o tipo de cargas que tem pra mim aqui, ó, pessoal, eu peguei o começo aqui, ó, ó, trator, essa caçamba gigante, isso é pra aquela prancha, máquina, aqui deve ser tubos, outra caixa, tá vendo? Ó, uma variedade de cargas, ó, cargas aqui pra levar pra farmizão, ó, outra carga bacana aqui, olha lá, bem legal, né, gente, bem bacana, ó, lá, ó, tá vendo esse silo aqui, ó, show, olha lá, esse tubo aqui, ó, olha aqui também, outra diferente, então tem, eu gostei, eu gosto legal, quando traz essa variedade de cargas, né, não fica aquela coisa enjoativa, uma, duas cargas, uma, duas cargas, então vocês viram que tem bastante, ó, tem um trator ali em cima, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos no gerente de rebox, vamos dispensar essa, ó, que a gente estava utilizando, e vamos pegar a outra pra vocês verem, o que temos de carga, essa seria a florestal, né, vamos ver o que que ela apresenta pra gente de cargas, vamos ver se ela já tá, se já apareceu aqui, já, cargas, a alguma, é, tá vendo, é, por essa ser larga, vai aparecer, só esses, é, no caso dela, é só essa caixa aqui, que você também puxa na prancha, então, eu prefiro já a prancha, vamos lá, vamos trocar de novo, vamos ver, provavelmente essa outra aqui, deixa eu dispensar primeiro, né, gente, tem que dispensar, né, tio Claudio, senão você não dá certo, aqui, seria essa agora, vamos usar ela, vamos ver quais são as cargas que tem pra ela, galerinha, vambora, vambora aqui, clicando aqui, clicando aqui, e vambora, é, praticamente, eu tô vendo que são as mesmas cargas, né, não, não mudam as cargas, não mudam as cargas, por mais que você muda, as cargas vão ser as mesmas, acho que só lá no florestal, ah, você viu que dá pra ir com ela vazia aqui também, ó, vazia, beleza, tranquilo, vamos lá ver, opa, Claudião, velho, vamos aqui, estamos ficando caduco, vamos aqui, pessoal, vamos ver a última, vamos dispensar, mas legal, né, gente, legal, 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 aí você escolhe qual, então, você vai utilizar, vamos ver se essa aqui aparece outro tipo de carga, vamos lá, vamos lá, mercado de cargas, que, vazio também, madeira, é, quase são as mesmas cargas, pessoal, só vai mudar o estilo do reboque, mas tá aí, pessoal, mais uma dica do canal Claudio Gamer oficial pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, lembrando sempre e convidando os amigos, não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho, deixa aquele like maroto, compartilhe com os seus amigos, tá aí pra vocês, eu estou no mapa Rotas Mortais, tá, testem em outros mapas, beleza, acredito que funcione por se tratar de, é, reboques próprios, tá bom, um forte abraço, fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo, live aqui no canal Claudio Gamer oficial, e fui, meus queridos! Tchau!